Gente, hoje eu tô aqui no lugar muito especial pra esse artista que eu vou entrevistar porque é o lugar onde ele nasceu e cresceu, que é o circo. Hoje eu converso com o embaixador do circo aqui no Brasil e ele também é o nosso eterno trapalhão. Eu não poderia falar de outra pessoa a não ser Dedé Santana. Vem com a gente nessa? Música Oi, família! Um fã! Tô! Uma célula Que atendeu que o senhor gostou das minhas palhaçadas? Ué, todo mundo gosta de palhaçadas. E por que você me acha um dos mais engraçados? Outras coisas o senhor faz. Que coisas que eu faço? O senhor jucarita, o senhor faz a plateia rir. Rir de quê? Tá de brincadeira comigo, eu conheço bem as piadas de palhaça e as brincadeiras. Falo sério, meu rapaz, o camarim não é lugar de brincadeira, de nem de palhaçada. Apenas pretendo saber o que um espectador como você acha de um palhaço como eu. Ah, eu acho que o palhaço diverte a plateia, sabe? E até mata a gente de rir. Isso realmente quando é um bom palhaço, não é verdade? É verdade, mas não há verdade. A gente tá aqui no circo, no lugar onde você nasceu, né, Dedé? Nasceu e fez o seu primeiro espetáculo aos três meses de idade. É isso mesmo, Dedé? Explica mais pra mim como foi nascer e crescer aqui no circo. É, rapaz, é assim, né, tem pessoas que lutam pra ser artista. Eu já nasci dentro do circo, eu queria sair do circo. Eu tentei ser piloto de avião, queria ser diretor de cinema. Acabou que eu consegui fazer direção de cinema, mas foi a última coisa que eu fiz na vida. Foi. Em circo eu fiz um pouco de cada coisa. Três meses o primeiro espetáculo, três meses. Três meses eu entrei no colo da minha mãe. Minha família é toda circense, né? Sim, sim. E hoje eu tô trabalhando com um cara lá no SBT, fazendo a Praça Nossa, que é o Bananinha. Ele também nasceu no circo. Também nasceu. E a gente tá, ele é meu afilhado. E a gente tá fazendo uma dupla lá e parece que o pessoal tá gostando, rapaz. Ah, muito, muito. Só o que se fala no início dessa dupla de vocês, que já é um sucesso. Agora eu queria te perguntar, Dedé, são 85 anos de idade e 85 anos de carreira, né, Dedé? É muita coisa que você já fez, né, Dedé? Se você pudesse recordar pra gente um dos momentos mais marcantes da sua vida, quais seriam? Eu tenho momentos marcantes de alegria e momentos de grande tristeza, né? Eu queria saber qual que você quer saber. Ah, a gente quer saber dos dois, então, Dedé. Vamos começar primeiro com o de alegria. A alegria foi quando eu fiz uma campanha, a primeira campanha dos Trapalhões, que nós tínhamos pra criança, o Hospital do Câncer. Era criança com câncer. Foi grande alegria porque nós conseguimos alcançar o objetivo que era comprar um equipamento que era muito caro. E quando a gente conseguiu, a gente ficou muito alegre, todos nós. Ficamos muito felizes, né? E a maior tristeza que eu tive, parece chavão, mas não é. Foi quando eu fui estrear um circo em Santos. Meu pai foi atropelado e morreu. E a gente não tinha dinheiro pra fazer o enterro do meu pai. E aí a minha mãe falou, vamos trabalhar. Minha mãe foi de uma coragem. E a minha mãe tá ali naquele retrato ali. Depois eu te mostro. Dá pra mostrar aqui? Vamos lá ver? A gente pode lá ver? Vamos? Essa é a sua mãe. E aqui é minha irmã. Olha, gente, que incrível. A gente vê a mãe e a irmã. Foi uma família que cresceu. No picadeiro do circo comigo novamente, né? E é isso que eu te falo. A minha mãe chegou e falou, nós vamos ter que trabalhar. E nós estamos velando o meu pai lá atrás. Eu e meu irmão, Dino Santana, que é ator, também foi ator de vários filmes dos Trapalhões. E a gente entrava quase que chorando no picadeiro e fazendo palhaçada. O público rindo, a gente caindo no chão. Vocês fazendo a felicidade das pessoas, mas ao mesmo tempo, internamente, passando por isso, né, Dedé? Imagina quanto não deve ter sido difícil. Mas não é só eu que fiz isso, não. Vou te contar. Você vem do artista, do artista de circense mesmo, duro. Passa muito dessas coisas. Eu já vi morrer mãe, pai, tia, irmão, né? Uma irmã que cai do trapézio, se machuca, vai parar no hospital e a gente continua o espetáculo. Porque o lema do artista de circo é, o espetáculo não pode parar. É isso mesmo, não pode parar. Como foi essa transição do circo para a televisão, para os Trapalhões? Como aconteceu isso? Ah, isso é uma coisa muito longa, né? Dá para resumir um pouco para a gente? Para resumir, eu queria fazer cinema. Eu queria ser diretor de cinema no Duro, né? Eu queria fazer cinema e aí do circo, eu falei com a minha mãe, eu ia ter um pouquinho de dinheiro. Meu pai não queria vir para o Rio de Janeiro para tentar cinema. E eu pensei que tinha muito dinheiro, era muito pouco. Acabou, eu fiquei dormindo na praia. Aí, dormia na praia. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não queria voltar para casa. Aí eu fiz amizade com um faxineiro, era um baiano que era faxineiro, de um teatro. E aí eu dormia no teatro em troca da faxina que eu fazia. Mais tarde eu fui trabalhar nesse teatro, sabe com quem? Mais tarde com o Daniel Filho, cara. Eu e o Daniel Filho começando numa peça de teatro lá no Poço 6. Chamava Teatro Foles, entendeu? E dali, depois que eu fiz, eu fiquei ali fazendo limpeza e um dia faltou um ator e eu falei para o diretor que eu sabia fazer. Ele disse, como você sabe? Aí eu falei quem era meu tio. Quando eu falei, ele falou, não acredita, mas você é. Meu tio era o Colé, que era um ator, comediante muito famoso na época. E ele falou, mas você é mesmo. Sou a minha mãe e a irmã dele e tal. Falei, tá bom, então vamos arriscar você. Desde que eu fiz essa peça, eu não parei mais. Nossa. Que legal, gente. Olha. Foi teatro, cinema, televisão, rádio. Isso. E o cinema era o grande sonho meu e do Didi, né? E por falar em cinema, gente, foram 61 filmes, né, Dedé? 61 filmes, um americano e outro alemão, não é isso? E agora, eu terminei mais em 62. Eu fiz agora o Corona Circus, que é o problema da Corona Viro no circo. O que os artistas estão passando? Eu faço também um velho palhaço e tal, que é o dono do circo, e começo a perder tudo porque não consegue trabalhar, né? Nossa. E a gente vê, Dedé, que você, o circo, a TV, a direção, você conseguiu fazer tudo de uma forma que foi espetacular, que a gente de casa, a gente consegue ver que você teve muito sucesso em tudo que você fez. Eu acho que eu tive sorte, né? De me juntar a esse grupo. Porque tudo começou com uma dupla Dedé e Didi. Os Trapalhões veio muito depois, né? E eu acho que, eu agradeço muito a Deus ter pertencido a esse grupo, né? Que até hoje, em todo lugar que eu vou, né? Eles falam nos Trapalhões e pessoas que me abraçam, choram, falando. Eu me emociono sempre. Mas eu adoro, adoro estar aqui no Picadeira do Circo. Dedé, aqui é onde você nasceu, é onde você cresceu, é onde você teve as maiores experiências profissionais, né, Dedé? Dedé, de tudo que você fez, Trapalhões, mais de 61 filmes, o que hoje o Dedé ainda sonha em fazer? Eu fiz um roteiro de um filme junto com o Vitor Lustosa, que é um cara que fez a maioria dos roteiros dos filmes dos Trapalhões. E o meu sonho é fazer esse filme, né? E eu, televisão, eu tô muito feliz porque eu tô com o Carlos Alberto. Carlos Alberto é meu amigo há mais de 50 anos. Trabalhamos juntos na Globo há muito tempo, né? O Carlos Alberto sempre foi um grande amigão meu. E eu tô lá me sentindo muito bem, porque eu tô com o Carlos Alberto e com o filho dele me dirigindo. Olha que coisa boa. Olha que legal. Então, eu tô muito feliz. Fiz uma dupla com o Bananinha, que é meu afilhado. E o pessoal tem gostado demais, rapaz. Deu uma química boa. E todo lugar que a gente vai é super lotado, você precisa ver. Que legal. Estamos muito vistos na internet. Dedé, falando em Trapalhões agora. Trapalhões, ele marcou uma geração e ainda marca hoje em dia, porque ainda está sendo exibido. Inclusive, o Silvio Santos falou que agora vai colocar uma faixa no horário dos Trapalhões, não é isso? Vai ser... Todo sábado ele vai fazer ali, né? É o seguinte... E olha, gente, o Dedé estava me confidencializando aqui nos bastidores. Logo o começo dele na televisão com o Silvio Santos. Conta pra gente um pouco mais disso, Dedé. Não, porque o Didi sempre fala. A minha casa é a Rede Globo, né? Eu não considero a Rede Globo minha casa. Aliás, tudo que eu tenho eu devo à Globo. A Globo foi que moralizou a televisão no Brasil. Mas é assim. Onde eu comecei, eu dei os primeiros passos e tudo em televisão, foi no SBT. Eu sou do tempo que o Silvio Santos pagava a gente com vale pra receber depois. Ou a gente ia na loja ali. Vou falar isso, ele vai ficar chateado. Isso é o começo, é o começo de tudo, né? A gente ia na loja do baú e comprava alguma coisa que dava o valor do cachê. Dava o valor do cachê. É. Mas eu ganhava bem. Eu conseguia com o cachê comprar uma colher, uma faca. Olha. Dedé, foram 85 anos já de carreira, né, Dedé? Que balanço você faz desses 85? Você hoje, a gente pode dizer que o Dedé é uma pessoa realizada? Ou o Dedé gostaria de ter feito outras coisas diferentes no passado? Não, eu tinha muito sonho de fazer cinema. Graças a Deus, fiz cinema. Eu dirigi a parte do Saltembanco, os Trapalhões, nos Estados Unidos, que é na Universal Studios. Fiz um dos filmes mais comentados dos Trapalhões, que é o Mágico de Orois, né? Que foi um dos filmes mais ilugiados, que eu dirigi junto com o meu compadre, Vítor Lustosa. Então, eu me considero praticamente realizado, né? E outra coisa, agora eu tenho o sonho de fazer um roteiro que eu fiz agora e queria fazer, que se chama O Tribunal. O Tribunal. Aí, talvez vai ser o último, né? Eu queria fazer o meu último filme com o Didi. Eu tenho uma história maravilhosa pra fazer com ele, mas ele tá muito preguiçoso. Tá mesmo? Você já fez esse convite pra ele? Olha, pode ele estar assistindo a... Ele vai pensar, ele falou, vou pensar. Então, a gente pode esperar aí a volta de vocês aí, quem sabe, no próximo filme. Tem uns planos muito legais pra gente. Falei, então não me conta, que senão eu saio falando pra todo mundo. Olha, só já ia dando um spoiler pra gente. Dedé, muito obrigado por essa entrevista. Eu queria te agradecer muito e desejar muito mais sucesso, principalmente na nossa casa, onde você está agora. Muito mais sucesso pra você. E que... Então assista lá, a Praça é Nossa, lá em Casa do Abelho. Assista. Dedé e Bananinha. Dedé e Bananinha pra vocês aí. E não se esqueçam que agora, todo sábado, também vai ter uma faixa dos Trapalhões na programação do SBT. Vai ter alguns que eu dirigi também. Olha, muitos, né, Dedé? E você também, falando em cinema, você também é recordista de bilheteria no cinema, né, Dedé? Nós temos sete... Cinco ou sete filmes que são rex de bilheteria. Esperem que vai ter os próximos, né? Quem sabe com o Didi aí, né, Dedé? Quem sabe, né? Verdade. Muito obrigado. Eu queria muito, vamos ver. Muito obrigado, tá, Dedé? Muito mais sucesso pra você. Obrigado. Deus me deu esse dom de ser palhaço. Tá sendo um grande desafio pra mim fazer essa peça. Mas quando eu vi o título, Os Palhaços, eu me interessei pra ler. É um palhaço triste num camarim de circo. Embora pareça chavão, muitos palhaços são tristes, né?